Oi, 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 get up garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, diretamente do braço. Se você é nova aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreve no canal aqui no botão vermelho, ativa as notificações, o sininho e enche esse vídeo de like. Pra quem não me conhece, eu sou a Thumb Flore, eu dou dicas de moda aqui na região do Brasil, que eu tô numa loja super bacana, com peças jeans pra vocês. Eu já postei lá no Instagram várias vezes essa loja, então se ainda não me segue no Instagram, aqui pra vocês, arroba Thumb Flore, corre lá que eu sempre mostro muitas novidades pra vocês. Pra quem quiser comprar aqui na loja, mínimo de três peças, tá, gente, no atacado. E pra enviar o mínimo de seis peças. Eles enviam pelo correio, pra quem não conhece, aí alguns shoppings aqui da região do braço, né, tem um ônibus de excursão, então se você vier de outros estados e o seu ônibus estiver por aqui, eles também enviam ali pro seu ônibus, o que é super bacana. Aqui na loja vocês conseguem comprar com dinheiro, venham com dinheiro, gente, que é sempre melhor, tá. Mas se vocês quiserem usar cartão, tem também uma taxa de 10%. Lembrem-se, sempre diz que todas as lojas aqui funcionam basicamente da mesma maneira. Vou começar pelas calças jeans, então tem vários jeans aqui com lavagens diferentes. E você aí, eu tenho certeza que vocês vão amar o que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou começar com jeans assim mais justinho, mais cefino, olha só. Todas as calças aqui são de algodão com elastorno, ó, foca aqui na barra. Olha que fofinho aqui, a barrinha desfiada também, que é uma gracinha bem justa. Gente, tem vários modelos, eu já vou mostrando alguns pra vocês, ó. As calças que eu tô mostrando pra vocês, saem R$88,00 no varejo. E aí, pra quem quiser comprar pra casa, é só entrar em contato no WhatsApp, tem descontinho super bacana pra você também. Ó, várias lavagens, olha só, com um coso um pouco mais alto também. com um put, com um bolso. Vocês sabem que eu adoro peças com bolso, valoriza muito o corpo, dá pra montar luz bem bonitinho. Então se você quiser colocar aí uma camisetinha básica com jeans, ó, esse é o jeans perfeito, ó. Levemente descendo. Vou mostrar mais peças pra vocês. Separei outros modelos e outras lavagens aqui pra vocês. Pode ser que quando você vier aqui na loja, não tenha determinado modelo, mas sempre tem reposição. E pode ser que não tenha a sua numeração, mas é só entrar em contato no WhatsApp ou verificar aqui na loja se você tiver mais fácil acesso, tá? Então, ó, os modelos das calças que eu vou mostrar pra vocês, é a numeração a partir do 34, vai até o 44. Alguns modelos têm o 46. Então sempre chequem no WhatsApp pra não chegar aqui da de cara e não ter a numeração que vocês querem, né? Peguei lavagem clara também pra vocês verem, ó. Aqui na Deni to Go, a fabricação própria. Então é muito, muito bacana. As peças são realmente de muita qualidade. Como eu falei pra vocês, eu já usei várias vezes as peças daqui. E eu uso há bastante tempo também, ó. Jeans preta também, ó. Olha que básica, gente. Detalhe que tem o desfiadinho aqui que fica lindo, ó, justinho. O cos é mais alto também, nada de cintura baixa. Ó, aqui tem um outro modelo pra vocês também. Olha que linda essa daqui que eu peguei. Ela é mais desgastadinha aqui, né? Em branquinho. Falava, ah, gente, não tão escura nem tão clara, né? Mediana. Vou mostrar a parte de trás também, ó. Olha que linda, bolso. Panta fur jeans é muito maravilhosa. Você consegue fazer várias combinações e fica lindo, gente. Ó, essa aqui é um modelo perfeito de pantacor. Ó, então ela tem um desfiadinho aqui na parte de baixo. E olha o detalhe. Ela tem fenda nas laterais dela. Olha só que maravilhosa. Essa aqui de lavagem escura. Tem ela na lavagem clara também, ó. Que você escolhe qual você curte mais, qual tem mais a ver com o seu estilo. Também sai por R$88,00. Então é um preço super bacana. Como eu falei pra vocês, as peças são de qualidade, tá, gente? Então não achem o preço caro, porque é peça de qualidade. Agora eu separei dois modelos pra vocês que eu sou muito suspeita pra falar. Eu tenho essas peças aqui. Eu amo. Toda vez que eu posto no store, vocês perguntam pra mim. Então de onde é essa peça? Aqui, gente, da Demi Chugou, ó. Eu tenho ela na lavagem clara. Vocês sabem que calça que eu tô falando, né? E às vezes eu uso ela dobrada, assim, como tá no cabide. Ou às vezes eu uso ela solta também. Olha que linda, gente. A lavagem escura também R$88,00. Olha só a parte de trás. A cintura dela é de cintura alta mesmo. Ela fica muito maravilhosa. O bumbum fica incrível. Gente, eu amo demais essas peças aqui, da Demi. Esse modelo babado pra vocês, ó. É uma Mondin's Destroyer. Lindíssima também. Eu sei que tem gente que não gosta muito de Destroyer, mas essa aqui ela tá mais sutil. Não tá tão rasgada, né? Tem alguns rasguinhos. Gente, olha que linda. Também cintura alta, Mondin's maravilhosa. Mesmo o preço que eu já venho mostrando pra vocês, tá? R$88,00 no varejo. Olha essa jogger, gente. Que linda também. Com elástico na cintura. Declare que ela tem uns bolsos aqui também, ó. O bolsinho na lateral. E Destroyer também, bem sutil. Nada super rasgado, mostrando muito a pele. E como toda calça jogger, né, ó. Elástico aqui na parte de baixo também, nas pernas. Muito, muito maravilhosa. Ó, a parte de trás ela não tem bolsa. Ela é mais sequinha, tá? Diferente dessa outra que eu mostrei pra vocês, que tem bolso atrás. Mais dois modelos pra vocês, ó. Calça Boyfriend. Pra quem busca Boyfriend. Olha que linda, gente. Com o desfiado aqui na frente, né, Destroyer. Olha a parte de trás. Essa aqui também tá linda, gente. Olha o detalhe dessa aqui. Com lavagem, né, diferente. Do que a gente encontra por aí. E também a mesma faixa de preços que eu já venho falando no vídeo pra vocês. R$88,00 no varejo. E precinho de atacado aí, bem bacana pra vocês. É só entrar no contato no WhatsApp. Aqui na Denim, vocês também encontram faia jeans mid. Aí, olha que maravilhoso, gente. Lavagem escura. Olha esse recorte. Que incrível. É um recorte bem maravilhoso aqui na parte da frente. Olha só a parte de trás da pauta. Lavagem escura. E a lavagem clara, olha só. Aí essas aqui são por R$88,00 no varejo. Lindíssimas, né? Agora vou mostrar saia curtinha pra quem curte, hein? Aí por R$74,00 no varejo, você pode levar pra você aí na sua casa. Ou pra revender também, olha, saia jeans, né? Saias mais curtinhas. Não é tão curta, né? Não é mini saia e também não chega a ser a saia mid que eu mostrei com vocês. Olha só, tem um viper aqui na parte da frente. Ela tem bolsos também. Olha só. O Destroyer, que eu amo. Parte de travo, olha, com bolsos. Tem esse outro modelo pra lavagem um pouco mais clara. Olha que bonita. Ela já é rasgadinha aqui, ó. Logo na cintura. Linda também, ó. Tem um picotezinho aqui na parte da frente, né? O picote. E, ó, a parte de trás dela é linda, gente. A mesma assim. E tem esse outro modelo que eu separei aqui pra vocês. Tem outros modelos aqui de saia na loja, né? Essa pra vocês virem aqui pra conferir. Ou seguem lá no Instagram, né? Pra vocês conferirem todas as novidades. Olha que linda essa aqui também, gente. Show. Deixa aqui nos comentários qual modelo de saia ou de calça, só ou de jaqueta, se vocês estão gostando mais, que eu quero saber. A Denin Chugol é uma loja maravilhosa. Eu já uso as calças deles tem um tempão, ó. Eles ficam aqui no Valtier Premium, no terceiro andar. A loja é a 3.120. Tá aqui, ó. O número de WhatsApp pra vocês, ó. É só printar. Ó, eles têm loja lá no New Mall também, mas eu tô mostrando a loja aqui do Valtier Premium pra vocês, tá? Sigam a Denin Chugol lá no Instagram também, gente, ó. Tem aqui o arroba pra vocês. Tem o arroba da marca também, ó, que é Change Jeans Brasil BR, né? Então sigam pra vocês acompanharem todas as novidades da loja. Agora eu vou passar pelos modelos de shorts pra vocês. Os shorts saem R$70,00 e R$4,00 no varejo. E preço já sacado, é só entrar em contato lá no WhatsApp. Então, ó, tem vários modelos dentro de shorts e do jeans, gente. Agora pro verão, ó, pra usar com biquíni, com shirt, olha que lindo. Lavagem clara. E, ó, isso daqui, mas ele fica mais destino, né? Olha que lindo, ó. Preto também. Então tem uma qualidade imensa de lavagem aqui pra vocês. Olha isso que brintinho, gente, que graça. Tem vários botões aqui. E a numeração dos shorts vão do 34 ao 44. Separei dois modelos aqui de shorts clochar pra vocês, ó. Que é o short que vem com a barração, que ele é a cintura mais altinha, né? Fica com essa parte aqui, ó. Quando a gente amarra, né, mais a mostra. Ó, com bolsos. Olha que graça. Dobradinho aqui. Olha só a parte do braço pra vocês verem. Também R$74,00 no varejo. Aí tem a lavagem escura ou a lavagem clara pra vocês. Sou completamente apaixonada por jaqueta jeans. Acho que quem me acompanha sabe, né, que tô sempre nas minhas composições, nos meus looks. Então eu trouxe duas peças aqui pra vocês. Masca e jaqueta pra vocês darem uma olhadinha. Essa aqui é a lavagem clara. Ó, ela tem bolsos que eu adoro. Destroyed também, ó. Tem vários botões aqui. Olha só a parte de trás dela. Mais sequinha, básica. E ela é comprida, né, gente? Então tampa assim um pouquinho do bumbum. Fica super, super estilosa. Olha a escura dela. Ai, gente, sério, é muito maravilhosa. Eu sou super suspeita, porque eu adoro. Tem jaqueta jeans básica branquinha, pra quem quiser. E tem também as jaquetas jeans mais curtinhas, né, que a gente usa com vestido longo, que fica super bacana. Os tamanhos de todas as jaquetas que eu mostrei pra vocês vão do PP ao GG. Ó, lavagem escura, lavagem clara. Olha que legal, gente. Super destrói. Ela é muito, muito estilosa. Fica muito bacana nas composições. Dá pra montar vários looks lindos. E pra quem aí quer ter um guarda-roupa básico, jeans é indispensável. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês vierem aqui até a Deni em Tico ou entrarem em contato tanto no Instagram quanto no WhatsApp, digam que vocês viram aqui no meu vídeo, que vai me ajudar bastante, tá? Gente, eu tô super apaixonada, porque eu amo, eu gosto das peças. E eu espero que vocês amem também. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!